Olá pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais um vídeo de moedas comemorativa e dessa vez é moedas da Grécia. E vou mostrar esse daqui primeiro para vocês verem, vou colocar bem pertinho aqui, o Old Cons Collection da Grécia. Ele está fechado, está lacrado, eu ganhei assim, e aqui falando um pouquinho das esfintes, da moeda da Grécia. Deixa eu deixar aqui para ficar bem focado para vocês verem, muito bonita essas moedas. Eu gostei mais dessa daqui com furinho. E aqui também é da Grécia, essas moedas aqui. Deixa eu só, esses daqui são o Drachmas. Deixa eu só tirar aqui, porque essa dá para abrir para mostrar. Deixa eu colocar bem pertinho. Vendo, é muito bonita essas moedas. E o reverso delas, com os valores. Então, essa daqui, eu ganhei essas moedas da mesma pessoa. A pessoa foi para a Grécia e me trouxe essa coleçãozinha aqui. Então, tem Dimurcritos, Drachmas, Drachmas, Drachmauns e 5 Leptas. Não sei muito o que significa na Grécia sobre essas moedas. Mas assim, gente, como eu coleciono de vários, tenho várias notas, várias coisas. Então, sempre vai surgindo. A pessoa sabe que eu gosto, vai para algum lugar ver e acaba me mandando. Então, é isso daí. É um vídeo curtinho, porque são poucas moedas. Mas não se esqueça, dê o seu joinha, se inscreva no canal e deixe o seu comentário aí. Certo, pessoal? Que é muito importante. Então, até o próximo vídeo.